Olá, bom dia! São 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 17 de novembro. Essa é a TV Senado e você está assistindo ao Senado Agora. Está prevista para logo mais às 3 horas da tarde a instalação da Comissão de Transparência e Governança Pública. Os integrantes farão a eleição do presidente e do vice. A nova comissão tem por objetivo propor e examinar projetos e iniciativas de prevenção à corrupção, acompanhar a modernização das práticas gerenciais na administração pública federal direta e indireta e garantir a prestação eficiente dos serviços públicos. Quem traz outras informações ao vivo sobre a reunião é a repórter Roberta Cruz. Bom dia, Roberta! Bom dia, André! A iniciativa da criação dessa nova comissão é do senador João Capiberibe, que também é autor da Lei da Transparência e está aqui comigo e vai nos dar maiores informações. Bom dia, senador! Bom dia! Essa comissão, os assuntos dessa comissão não se encaixavam nas comissões permanentes já existentes. Veja, essa comissão tem a função de revelar para a sociedade o funcionamento do Estado e permitir acesso a todo tipo de informação, aos comportamentos dos entes públicos. Ela vai trabalhar basicamente com essa demanda moderna das redes sociais, que tem uma comunicação vertical, todo mundo fala com todo mundo e todo mundo quer falar com o Estado e saber o que o Estado faz. Então, a comissão vai debater, vai propor leis no sentido de abrir algumas informações que hoje são consideradas caixas pretas, por exemplo. As agências reguladoras que mediam essa relação entre o consumidor e o Estado, elas não têm muita clareza, não há muita informação. Por exemplo, de cada celular nós pagamos 13 reais por ano. E isso é uma fábula e não se sabe que esses recursos são aplicados. Então, é evidente que nós vamos promover uma audiência pública com todas elas, porque as agências reguladoras hoje trabalham com transporte, com aviação terrestre e também aérea, com telecomunicação, com meio ambiente, com mineração. Todo tipo de concessão precisa ser, as informações precisam chegar à sociedade para que a sociedade passe a controlar, passe a fiscalizar. A Comissão Permanente de Transparência e Governança Pública não tem essa finalidade de fiscalizar ela mesma, mas ela vai promover as informações, facilitar o acesso às informações do funcionamento do Estado. E aí a ideia, então, é propor novas leis, um marco legal, por exemplo, das agências? Veja, já existe um marco legal das agências, só que a sociedade não sabe como funciona. O que nós vamos legislar é sobre o funcionamento, como elas agem, quais são as informações que elas exigem. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de um pedido de licenciamento ambiental. Então, isso tem que estar disponível desde a petição inicial até a conclusão. Como é feito hoje, por exemplo, com os gastos públicos. Nós já temos um bom nível de transparência nos gastos públicos. Todos os entes públicos são obrigados a colocar as suas receitas e despesas na internet, à disposição do cidadão que paga imposto. Então, ele já pode controlar esses gastos, ele pode exercer efetivamente um controle social, porque as informações estão disponíveis. Já nas concessões públicas, por exemplo, de rádio e televisão, ninguém sabe como funciona. Então, nós vamos legislar exatamente para permitir que essas informações cheguem ao cidadão. Essa vai ser a função da Comissão de Transparência e Governança Pública. Certo. Muito obrigada, então, senador. E o cidadão pode acompanhar pela TV Senado a instalação e o funcionamento da comissão. André. Obrigado, Roberta. Convira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. Projeto que proíbe ligações telefônicas sem identificação está na pauta da Comissão de Ciência e Tecnologia. Ele torna obrigatória e gratuita a visualização do número do telefone da chamada e o código de acesso do assinante, tanto em aparelhos fixos como móveis. O objetivo é evitar crimes e coibir abusos nas práticas dos serviços de telemarketing e de cobrança. Vitor Santos Rufino, indicado para novo mandato de chefe da Procuradoria Federal Especializada junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a Cade será sabatinada na primeira parte da reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Depois, os senadores debatem em audiência pública o endividamento da Petrobras e a recuperação da capacidade de investimento da estatal. O Plano Nacional de Saneamento Básico será debatido em mais uma audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional. A política pública foi escolhida como um foco de atenção do colegiado. Um projeto que prevê a divulgação dos resultados dos processos seletivos de acesso a curso superior está na pauta da Comissão de Educação. A Comissão de Meio Ambiente realiza daqui a pouco, a partir das 9h30 da manhã, uma audiência pública para discutir as ações de revitalização do Rio São Francisco. Participam da audiência representantes da Codevasf, da Secretaria de Meio Ambiente da Bahia, do Ministério Público de Minas Gerais e também da Copasa, a Companhia de Saneamento Mineira. A revitalização do Rio São Francisco é a política pública escolhida este ano para ser acompanhada pela Comissão de Meio Ambiente. No próximo dia 27, a Comissão fará uma diligência à cidade de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, para discutir a grave crise hídrica que afeta a região e as consequências que isso pode trazer para o êxito das obras de transposição do Rio São Francisco, que já consumiram mais de R$ 8 bilhões e envolvem a construção de 470 quilômetros de canais para transportar a água do Rio. Pesquisadores ouvidos este ano pela Comissão já alertaram que a crise hídrica vai continuar. Nisso, vendo no cenário mais optimista, ele vai conseguir recuperar o volume morto. E se tivermos o pior cenário, que é 50% abaixo da média, estaremos bem próximos de 2014 novamente. Em agosto, a Comissão de Meio Ambiente aprovou a criação de uma lei específica para a revitalização do Rio São Francisco. A autora do projeto acredita que a lei pode dar mais consistência às ações de revitalização, determinando prioridades, incluindo a preservação das nascentes e a melhoria do saneamento nas cidades ribeirinhas. A diminuição crescente dos recursos investidos no plano de revitalização da bacia do Rio São Francisco, por isso mesmo nós nos inspiramos a transformá-lo em lei, para que nós não possamos ficar na boa vontade dos governantes. Esse rio é formado praticamente 75% das suas águas no estado de Minas Gerais, por várias bacias de rios tributários ou afluentes. O principal deles é o Rio das Velhas, que talvez seja o mais caudaloso de todos os rios das velhas, mas hoje é um rio que tem problemas seríssimos, como erosão, desmatamento de matas ciliares, e também é muito poluído por uma série de municípios que ainda não têm o tratamento adequado do esgoto. A representação brasileira do Mercosul reúne-se logo mais às duas e meia da tarde. Na pauta, projeto que prevê isenção do pagamento da tarifa aeroportuária em voos entre países no âmbito do Mercosul. Também nesta terça-feira, senadores devem se reunir com deputados em sessão do Congresso para analisar vetos da presidente Dilma Rousseff. O mais polêmico é o veto ao reajuste dos servidores do Judiciário. O Senado acompanha os desdobramentos de um dos piores desastres ambientais do país. Nesta terça-feira, três senadores da Subcomissão de Mineração chegam à cidade de Mariana, em Minas Gerais. Eles vão vistoriar os trabalhos de atendimento à população atingida pela lama da barragem de rejeitos e conversar com os responsáveis pela mineradora Samarco. O repórter Tiago Tiburcio, da TV Senado, já está na cidade mais afetada pelo desastre do dia 5 de novembro. As imagens de satélite fornecidas pelas empresas Global Deal e Digital Globe mostram a região antes e depois do desastre. Primeiro, as represas de rejeitos da mineradora Samarco. Depois, a área tomada pela lama. As imagens seguintes mostram o distrito de Bento Rodrigues, logo abaixo da represa. O vilarejo ainda intacto. E como ele ficou depois da enxurrada. Do alto, apenas algumas construções se destacam da lama cheia de detritos. A água passou arrasando tudo, sabe? Aí passou lá, arrasou, arrancou, como disse, arrancou uma casa perto da minha, arrancou duas junto. E foi no terra da minha casa, assim, perdi tudo, mantimento, tudo, roupa, tudo. A população de Mariana tenta voltar à normalidade. São cerca de 60 mil pessoas habitantes aqui do município e mil delas atingidas diretamente pela catástrofe. Elas estão alojadas em hotéis e pousadas da cidade. E a pergunta principal que fazem é uma só. Quando é que terão novamente uma casa para morar? Outras pessoas estão preocupadas com as consequências ambientais desse desastre. E é por isso que, nesta terça-feira, senadores da Subcomissão de Mineração do Senado vêm aqui até a cidade conversar com a presidência da Samarco, a empresa responsável pelas barragens que ruíram. O presidente da Subcomissão de Mineração, senador Wilder Moraes, virá acompanhado do vice-presidente, senador Sérgio Petecão, e também foi convidado o senador Zezé Perrella, aqui de Minas Gerais. Nós conversamos com o coordenador do Centro de Doações, aqui da Prefeitura de Mariana. Quais são os itens mais importantes aqui para Mariana e para outras cidades que também já sofrem as consequências? Então, aqui para Mariana seria talvez mais roupa, gêneros e alimentícios. Até porque já está trabalhando a passagem dessas pessoas que estão em hotéis para casas, e essas casas parecem que estão tendo uma certa mobilização de estruturação mínima. Então, mas para outras cidades, no decorrer do leito do rio, principalmente do Rio Doce, é água. Por eles extraírem água do rio. Então, por isso, nós já tivemos idas, remessas daqui para o governador Valadares. 11 mortes foram confirmadas depois do desastre em Mariana. 12 pessoas ainda estão desaparecidas. Nessa segunda-feira, a mineradora Samarco firmou um termo de compromisso com o Ministério Público. Pelo acordo, a empresa vai pagar R$ 1 bilhão por danos socioambientais. E na sessão plenária desta segunda-feira, senadores repudiaram os atentados terroristas que mataram 129 pessoas em Paris. Paris, capital da França, capital da cultura, da liberdade, da humanidade, da fraternidade, foi alvo de seis ataques simultâneos. Tigoteios, rajadas de metralhadoras, bombas, pessoas em pânico, inocentes, crianças, mulheres, homens. Enquanto tudo isso continuar, o mundo não terá paz. É preciso que os homens da mais diversas crenças tenham consciência de que a paz é o verdadeiro caminho para o desenvolvimento, inclusive, sustentável do planeta. Nesta última sexta-feira, Paris assistiu a um dos maiores ataques terroristas de sua história, com mais de 120 mortos e 350 feridos. É inaceitável o que aconteceu. Por que pessoas inocentes têm que morrer pela luta insana de ideias, crenças e territórios? O que aconteceu em Paris foi um crime contra a humanidade. É a humanidade que foi vítima daquele terrível atentado e, mais do que a humanidade, os valores que fundam o Estado Democrático de Direito, tal qual nós conhecemos hoje. Então, em especial, os acontecimentos de Paris é um atentado contra a humanidade e merece o veemente repúdio. Chegaram à Brasília 27 jovens senadores. Na média, têm 16 anos de idade. A viagem é um prêmio aos vencedores do concurso de credação Jovem Senador. Eles vêm aprender como funciona o poder legislativo. Eles vieram de todo o país. Santa Catarina. Espírito Santo. Vim do Estado Acre. Eu sou de Rondônia. Fazem parte do programa Jovem Senador, vencedores de um concurso que recebeu quase 85 mil redações. Em Brasília, os 27 estudantes vão conhecer a atividade legislativa e sugerir projetos. O Senado já analisa 34 propostas apresentadas por jovens senadores. Dois deles fazem parte da Agenda Brasil. Emanuela vai sugerir mais um. Quero incentivar a prática do esporte nas escolas. Se a criança está envolvida no esporte, ela não está nas drogas, ela não está convivendo com as mazelas sociais. E vai trazer muitos benefícios para ela. Pode ser o futuro do Brasil. Essas crianças podem virar futuros atletas. Eduarda também tem um projeto. Ele abrange o tema da segurança na escola por se tratar de um problema vivenciado pela minha comunidade escolar, que sofre com violência por estar localizada em uma área periférica. Esta é a quinta edição do programa, que mobilizou mais de 267 mil estudantes. A maior parte dos jovens senadores, 74%, vem de cidades do interior do Brasil. Roberto é de Guajaramirim, a 372 quilômetros de Porto Velho. É o primeiro índio que chega à final do projeto. Um exemplo para a comunidade. Eu acho que ele se sente feliz, porque tem o primeiro indígena que saiu para Brasília conhecer. E eu quero levar para eles, para eles saberem como que é, para me mostrar para eles, para ver se eles se interessam mais a sair também do Estado. Os jovens senadores ficam em Brasília até o próximo sábado. Nesta terça-feira, às 11 da manhã, eles tomam posse. Vão conhecer os trabalhos nas comissões e o plenário da casa. E visitar o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Vão levar de volta para casa um pouco da experiência que tiveram aqui. Eu acho o projeto muito gratificante, porque essa oportunidade de vir conhecer de perto como funciona o sistema político. É legal que o jovem saiba como acontecem as coisas no Senado. Ele vai ficar por dentro, para dizer que o Senado não trabalha, não sei o que. Ele vai conhecer como funciona e pode ir naquilo e despertar um gosto pela política. Os jovens senadores devem acompanhar algumas votações, como a da medida provisória 688, que tranca a pauta do plenário. A MP compensa as usinas hidrelétricas pelas perdas que tiveram ao gerar menos energia do que o previsto no contrato de concessão. Isso para preservar os reservatórios durante a estiagem. O governo espera aprovar a MP antes do dia 25 de novembro, data marcada para o leilão de 29 hidrelétricas com contratos já vencidos. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.